Seja bem-vindo ao meu canal de miniaturas Batman Hot Wheels de Carlos 64 Se você curte Batman, sei o que é de miniaturas temático, miniaturas de carros reais Esse é o seu canal, já se liga no canal, deixe o seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E toque no sininho para receber notificações de novos vídeos Que no canal a gente vai para mais um vídeo de caçada de miniaturas Hot Wheels e outras marcas Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica no vídeo comigo, beleza? Deixa aquele like pesado para fortalecer o canal E se inscreve no canal se você passou aqui pela primeira vez, beleza? Se puder compartilhar o vídeo com algum amigo ou com uma galera que coleciona miniaturas da Icast na escala 1-64 Então eu agradeço, beleza? Vamos para uma caçada aqui Esse canal aqui do Japão, eu vou mostrar muita coisa legal aqui Então vem comigo, vamos caçar junto, beleza? Estamos chegando aqui na loja e eu vou mostrar as miniaturas que tem aqui, as Hot Wheels Tem muita miniatura antiga aqui, alguns do lote novo agora Eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes, beleza? Vamos começar com essa miniatura aqui, Hot Wheels bem legal Twin Mills, miniatura bem bacana Miniaturizada um pouquinho, né? Achei bem legal essa cor dessa miniatura Miniatura muito top, beleza? Deixa eu colocar aqui Vamos para mais uma miniatura aqui no pedaço Mais idabepo, picape aqui, bem legal, uma cor bem bonita Super top, frente bem trabalhada, lateral toda adesivada Parte traseira também bem legal Um cast bem top, galera Para mais miniatura aqui, essa novidade aqui no pedaço É o Batmóvel novo aqui Batmóvel 2024 Na cor preta aqui com roda azulada metálica Bem legal Mais uma miniatura aqui de Batmóvel aqui O Batmóvel aqui branco Um roda cor de uva Bem legal Super top aqui, miniatura Vamos para mais uma miniatura aqui Porsche aqui Porsche 911 GT3 Miniatura bem top Na cor vermelha Aqui Parte do capô bem legal Parte do teto, essa faixa cobrindo aqui Faróizinho acrílico Roda bem legal, cor de ouro Parte traseira impecável Muito top essa miniatura aqui Deixa no comentário se já chegou aí na área de vocês Mais uma miniatura aqui Cheve silverado também Miniatura bem legal também na cor verde Muito top com esse motorzão aqui na frente aparecendo Achei super show Beleza? Mais uma miniatura aqui Esse Gesser da Volvo aqui Miniatura também bem legal aqui com motor Corzão aqui, um cast bem legal Roda maneira Parte da frente bem top Vou mostrar aqui no geral para vocês Tem as miniaturas aqui da neve Essa miniatura está bem legal aqui Toyota Tacoma Miniatura bem top aqui Roda bem legal nessa cor azul metálica A frente impecável aqui, um cast bem legal Com símbolo da Toyota Farol aqui Parte de cima também bem legal A caçamba bem top Parte traseira também bem detalhada É uma picape bem show galera Beleza? Vamos para mais uma miniatura aqui Também é uma picape Que é um Jeep, né? Com o logo da Hot Wheels na lateral Também novidade aqui no pedaço Parte da frente também bem legal Um cast bem top Essas faróis de milho aqui em cima Tem duas rodas aqui levando na caçamba Beleza? Miniatura bem top A miniaturazinha também bem legal aqui Eu já tenho essa miniatura na cor branca Agora saiu na cor vermelha Beleza? Um Qizinho aqui Miniatura bem top Tem ele também em outra cor aqui Ele aqui nessa cor azul também Toda adesivada Bem legal essa miniatura Show de bola Valeu galera Mais uma miniatura nova aqui no pedaço Nissan Massima Drift Car Que apanha em porte aqui Bem legal essa miniatura 4 de 10 Frente bem detalhada Um cast bem legal Aqui o motorzão aparecendo Parte interna toda cromada Lateral impecável Roda bem top Parte traseira também bem legal Tem as marcações aqui Beleza? São miniaturas antigas aqui Que tinha aqui no pedaço Vamos ver pra mais uma miniatura aqui Esse Hot Wheels Premium Car Cutry Miniatura também bem legal Novidade aqui no pedaço Bem top essa miniatura Super top os carros hein galera Beleza? Mais uma miniatura aqui no pedaço Matchbox aqui Collectors Miniatura bem top Outro Matchbox Collectors aqui Muito show a miniatura também Bem trabalhada Super top Mais um Matchbox aqui Collectors Bem show a miniatura Conversível aqui Dá pra ver a parte toda interna Bem top essa miniatura Beleza? Dá uma rodada aqui Tem muita coisa bacana Aqui tem uns Fast Furials Bastante Fast Furials aqui Fast Furials eu acho bem legal Chevy Camaro Na cor azul 1969 Miniatura bem top Rodão Super top essa miniatura Frente muito bem trabalhada Um cast bem legal Parte traseira também com a lanterna traseira Para choque aqui Super top essa miniatura Show de bola Fast Furials Land Rover Defender Aqui também miniatura bem top Um cast bem legal Na cor verde Super legal Frente bem trabalhada Farol A grade ali Roda muito top Na cor verde também Super legal a miniatura Aqui na cor dourada Aqui Lamborghini Borghini Gallardo Fast Furials também Essa eu tenho Mostrei aí no canal Miniatura também bem top Aqui Beleza? Comprar mais uma miniatura Aqui Hot Wheels Bolivar Premium Super top Dodge Charger Miniatura bem legal Invocada miniatura Super top A frente bem trabalhada Aqui Super show essa miniatura Galera Vamos rodar aqui Mostrar que tem Também aqui São os Matchbox Matchbox 70 anos Aqui Collector Também Miniatura também Bem legal Aqui Para você que não viu Eu já cheguei a ver Essa miniatura Mais uma miniatura Matchbox Collector Aqui 70 anos Beleza? Mais uma Matchbox 70 anos Aqui Tem com a caixinha Para você guardar Aqui Cash bem legal Bem trabalhada Show de bola Mais uma Matchbox Aqui 70 anos Aqui Universário de 70 anos Collector Super top Miniatura também Galera Show de bola Para mais uma miniatura Aqui Cash bem legal Também Matchbox 70 anos Toda adesivada Bem top Miniatura Vamos para os Move Part Agora Move Part Aqui Chevy Blazer Miniatura bem legal Abrindo capô Parte do motor Aqui Ficou bem legal Move Part Super top Essa miniatura Essa daqui Ficou show demais Run Hebel Miniatura Move Part Também Uma picape Bem top Rodão Bem legal Toda bem trabalhada Toda bem trabalhada Abre a porta Do motor Aqui Parte da frente Impecável Com a grade Farol Aqui Parte de cima Com o teto solar Parte da caçamba Impecável Muito legal Parte traseira Também Com o nome da marca Com o nome da marca Lanterna traseira Miniatura bem top Essa miniatura Vai valorizar Muito show Tem outras Matchbox Aqui Tesla Model Y Miniatura também Bem bonita Na cor Branco Branco Pérola Bem legal Miniatura Também Mais uma miniatura Matchbox Aqui Jeep Gladiator Aqui Também Numa cor Bem legal Beleza As miniaturas Da Matchbox Estão Praticamente Iguais Vou mostrar Umas outras Miniaturas Aqui Do outro lado Beleza Vem comigo Fica no vídeo Beleza King of Crush Greenlight Aqui Miniatura Bem legal Um picapezão Ford F250 Super top Aqui Bem trabalhada Aqui a partir da frente Lateral Impecável Cast bem legal Rodão Aqui Super top Essa miniatura Mais uma King of Crush Aqui Miniatura Também na cor Amarela Aqui Capizona Bacana Muito top Galera Mais uma Miniatura Aqui Jeep Gladiator Também Greenlight Muito top Essa miniatura Também Galera Beleza Mais uma Miniatura Ford F250 Miniatura Greenlight Também Muito bem Trabalhada Aqui Super show Para a partir da frente Impecável Roda Muito legal Parte traseira Também Bem top Aqui Da Ford Muito top Essa miniatura Para mais uma Miniatura Aqui Chevrolet Monte Carlo Miniatura Bem top Também Foi bem Trabalhada Aqui Carro clássico Americano Super top Beleza 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 Para mais uma Deu Camaro Do filme Lost Muito legal Essa miniatura Bonita Demais Com tinta Jogada Aqui no Vila No capô Muito legal Super top Galera Vamos ver Essa miniatura Aqui de trás E aqui que eu vou mostrar Para vocês Dats Aqui Miniatura Da Dats Greenlight Também Miniatura Também Bem legal Levando os Esquiz Aqui em cima Super top Essa miniatura Também Greenlight Faz uma miniatura Muito bem Trabalhada Muito da hora Mais uma Miniatura Que Ford Mustang Match 1 Muito legal Essa miniatura Também Aqui Caste bem Legal Uma cor Focada Esse carro Muito bem Trabalhado Beleza Isso aí Galera O vídeo vai Ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Beleza Deixa aquele Like pesado Aí no canal Tem muita Coisa Para mostrar Aqui para vocês Tem vários Festus Aqui Vou dar Uma geral Para vocês Aqui Para vocês Terem ideia Da loja Beleza Muita miniatura Top Tem uns Batmóveis Aqui Da Jada Uma escala Maior Aqui Gasbaster Back to the Filter Beleza Só miniatura Top Aqui no pedaço Beleza Deixa eu olhar Corvette Aqui Muita miniatura Top Beleza Deixa aquele Like pesado Para fortalecer Valeu Galera Valeu Então é isso aí Até o próximo Vídeo Muito obrigado L hail Deveo Álvarez Baus It's É isso aí Tome Então é isso aí Obrigado.